Bom dia para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou a Laís Gouveia e inicio com vocês um boletim 247, hoje que é sexta-feira, dia 9 de abril, para falar a respeito de mais um rompante aí dele, Jair Bolsonaro, que agora sugeriu o impeachment dos ministros do STF. Eu vou dar mais informações para vocês a respeito desta declaração e matéria que está disponível no site do Brasil 247. Bolsonaro reage à CPI da Covid-19, sugerindo impeachment de ministros do Supremo. Jair Bolsonaro disse nesta quinta que o STF interfere nos outros poderes ao mandar abrir a CPI da Covid-19. O titular do Planalto defendeu que o Senado deveria apreciar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Criticando diretamente a corte, Bolsonaro disse em entrevista à CNN Brasil que não há dúvidas de que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. E defendeu que o Senado põe em pauta o pedido de impeachment do ministro do Supremo. Em sua decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que estão presentes os requisitos necessários para a abertura da comissão parlamentar de inquérito, incluindo a assinatura favorável de mais de um terço dos senadores. E que o chefe do Senado não pode se omitir em relação a isso. Para ele, a decisão do ministro Barroso de determinar que o Senado abra a CPI da Covid-19 tem finalidade de atingir o seu governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a comissão neste momento será um ponto fora da curva e que pode ser o coroamento do insucesso nacional no enfrentamento da pandemia. E que as audiências da CPI podem ser uma antecipação da corrida eleitoral de 2022 e servir de palanque político para potenciais candidatos. Mas assegurou que cumprirá a decisão de instalar a CPI. Então é isso. A questão é que o Brasil encontra-se num caos. O vírus está nadando de braçada. ocorreu uma completa negligência e incompetência do governo no combate à Covid-19 e não só no combate, mas de propor soluções como a aquisição de vacinas. Bolsonaro, essa semana, foi em Chapecó, perdão, Chapecó em Santa Catarina e voltou a defender o tratamento precoce que, mais uma vez, nós ressaltamos, não existe tratamento precoce contra a Covid-19, não existe, a cloroquina não tem efeito, inclusive tem efeitos negativos das pessoas que tomam e efeitos colaterais. Bolsonaro foi, mais uma vez, fez a defesa do tratamento precoce, manda as pessoas tirarem a máscara, mandou agora o ministro da Saúde, falou, ó, tira essa máscara aí. É essa postura que o Bolsonaro tem com os brasileiros, inclusive sendo classificado aí como um psicopata. Ele tem aí indícios de psicopatia e trata a população brasileira com o seu genocídio de praxe. Neste contexto, o STF entrou aí para intervir, né, e punir com essa CPI, averiguar com essa CPI, quais foram as principais negligências cometidas do governo, do governo contra o combate, né, o tempo todo atrapalhando o combate à Covid-19, atrapalhando os governadores nas ações contra a Covid-19, inclusive mandou aí, ordenou que as Forças Armadas agissem contra os governadores na questão do lockdown. Então, é um pacote, é um combo de infelicidade contra a população brasileira. Neste sentido, o STF agiu para tentar averiguar quais foram os crimes cometidos contra a população brasileira e Bolsonaro agora quer o impeachment dos ministros do STF. É isso. Bom, este foi o seu Boletim 247, a gente volta em breve com mais informações. E, é claro, eu peço para você dar um like nesse vídeo, você se inscreva no canal, torne-se um membro da TV 247. Precisamos muito de vocês para fortalecer a nossa mídia independente. Eu fico por aqui, até mais.